E agora eu convoco o Dídimo de Castro no Cidade Verde Esporte. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Évito Henrique, torcida piauiense. O Salgueiro, campeão pernambucano de futebol, desistiu da Série D do Campeonato Brasileiro. A CBF aceitou e vai entrar o Central de Caruaru no seu lugar. Um clube que é campeão pernambucano, mas a diretoria chegou à conclusão de que não teria condições financeiras para manter um elenco de profissionais até o final da competição. Certamente perdeu, apoio da prefeitura e clube de futebol não pode viver as custas de prefeitura. Pode ter um patrocínio, evidentemente, da cidade, para divulgar a cidade, mas não que seja decisivo para equilibrar as finanças da agremiação. Então o Salgueiro está fora. Futebol, nos dias atuais, tem que ser altamente profissional. Se não for, não funciona, porque os custos são elevadíssimos para você manter 20, 30 jogadores profissionais, você ter comissão técnica, você ter por trás toda uma estrutura de funcionamento desse clube com o futebol de profissionais. O Cuiabá de Mato Grosso, que está em Teresina para jogar amanhã com o 4 de julho pela Copa do Brasil, esse clube chegou agora à Série A do futebol brasileiro. Uma família rica de Mato Grosso assumiu o comando, implantou uma administração altamente profissional, construiu um centro de treinamento só para as categorias de base, um centro de treinamento de primeiríssima linha para os profissionais, conseguiu patrocinadores de muito dinheiro, patrocinadores fortes de nível nacional. E o resultado? Quando o clube estava na Série D, campeonato brasileiro, da qual desistiu agora o Salgueiro, o Cuiabá tinha um orçamento de 600, 500 mil reais. Quando chegou para a Série B, já estava este orçamento em um milhão de reais por mês. E agora, que está na Série A, o orçamento é de 3 milhões de reais por mês. É uma estrutura, então, profissional. Não é amadora, não. Não há condição. Não há condição. Então, é melhor desistir mesmo. Ou se organiza, ou então não tem condições de ir em frente. É, Ed. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. O que é isso?